Sou Robin Grace, tenho 39 anos, sou brasileiro, professor de Jiu Jitsu, faixa preta, quinto grau, filho do grande mestre Helio Grace, agora estou aqui na Itália, tenho uma academia em Barcelona, na Espanha e vou fazendo viagens pela Europa, visitando as minhas academias, as minhas filiais. Agora nesse momento estou aqui em Bozano, com o mestre, com faixa marrom, instrutor, já praticamente mestre, Alessandro Federico, que é meu representante aqui na Itália. E bom, queria dizer que a gente aqui faz um trabalho bastante bom, o Alessandro já leva aqui bastantes anos ensinando aos seus alunos, já tem faixas roxas, marrom, roxa, possivelmente em pouco tempo também vai ser um faixa preta. A qualidade do ensino é muito forte aqui, acho que tem um futuro muito grande esse grupo, já está demonstrando isso nas competições que tem aqui na Itália e também fora da Itália. Contente com o resultado, com o que eu vejo dos alunos dele, que tem um nível técnico bastante alto, duas, três vezes aonde eu venho aqui e vejo essa evolução e cada vez vai melhorando esse nível. Acho que em pouco tempo vai ter um grupo bastante maior e espero que continue crescendo assim.